Você viu que saiu a Tuscan nova aí, hein, Flaizão? A Spartanora de colocar a Tuscan na GC já, hein? Antecipar o movimento da Valve, hein? Tô sentindo que Tuscan vem em breve aí. Já saiu ela oficialmente nos mapas lá do Workshop. Sim. É, galera, o Falenzão falou agora. Porém, eu falo isso já há pelo menos seis meses. Meu primeiro vídeo, né, dizendo que a Tuscan virá para o CSGO de forma oficial. Foi em janeiro. Eu não falei por falar, né, não foi uma cagada. Outras pessoas na gringa na época já tinham falado também. Porque basicamente, um dos maiores mapmakers de CSGO do mundo. E um, né, daqueles que mais tem confiança da Valve. Que mais tem aprovado mapas para Valve. Estava dedicando praticamente todo o tempo dele para a criação da nova Tuscan. Que é um mapa histórico no CS 1.6. Que agora ele está 100% pronto. O Falenzão já deu a cal. Eu vou mostrar o mapa para vocês. Ele já tem até homenagem de uma jogada lendária do CS 1.6 que aconteceu no mapa da Tuscan. E a Mirage pode estar saindo fora, hein? Então vamos lá, que eu tenho muita coisa louca para mostrar para vocês no mapa da Tuscan. E depois eu vou jogar uma partida completa, né, para ver como que está na prática. Você que se mocou? Uhum. Tempo meio, pai. Tempo meio. Tempo meio. Tempo meio. Uhum. Que isso? Que isso? Olha os rêmeos do CS. Fudeu. Ah! Que isso? Confia! Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês, no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal, cachorro 1337, rapaziada. Terceiro vídeo sobre a Tuscan no canal. Primeiro vídeo. O mapa estava apenas pronto estruturalmente falando, sem nenhuma textura. Eu trouxe o segundo vídeo, né, com o mapa 95% pronto. E agora ele está 100% pronto. O que não estava pronto no último vídeo, no mapa que agora está. Essa parte aqui, ó. Essa porta, nem textura tinha. Dentro do Berentão estava, assim... Não tinha nada. Só tinha as rampinhas lá, enfim. Agora está tudo pronto. Já, já eu vou abrir essa porta. Mas antes, eu quero pedir, ó. Para você se inscrever no canal. Então dá um clique aí. Se inscreva. Eu tenho o sonho de bater um milho de inscritos. Falta pouquinho para eu bater. 750 mil. Então se inscreva aí, me dê uma força. Enfim, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa parte que... Estava muito longe, né, de ficar pronto. Nossa, olha que louco o mano ali. Está maluco. Enfim. Está pronto agora, né. Eu não sei... Acho que o nome dessa posição aqui, desse caminho... Deve ser rápido. Não faço a mínima ideia. Mas enfim, está pronto, né. Concluiu. Aqui para bater a fozinha do Fallen. Vem de bolo. Não, por quê? Eu também não. Achou bom começar a vender. Além de concluir as partes do mapa que não estavam prontas, ele também completou aqui o aspecto visual de fora do mapa, né. Aquelas áreas inacessíveis que são apenas visuais. Além disso, rapaziada, quando se fala no mapa da Tuscan, quem jogou o CS 1.6, de cara, lembra daquele Ace Pistol do Eduard, jogador ucremiano. Ele fez essa jogada em 2010. Ele jogava pela nave, uma partida contra a Fnatic. Acho que isso aconteceu. Não é legal. Vamos lá, gente. Vamos lá, Chico. Basicamente, a jogada aconteceu nessa região. E a homenagem... Cada homenagem está aqui, ó. Essas cinco garrafas. Cada garrafa representando uma kill. Vocês podem ver que aqui no rótulo está escrito USP Especial. Embaixo, USP Ace, né. Representando aquela jogada ali que ficou para a história. Você já consegue jogar Tuscan na Gamer's Club. Ele não está de forma oficial ainda no CS GO. Com certeza virá. O Map Pool não tem uma alteração há bastante tempo. Mirage e Overpass podem estar de saída. São os mapas mais antigos do CS GO que realmente precisam, né, de um remake. Então esses dois são os favoritos para sair. E a Tuscan é a favorita para entrar. Vários motivos nos levam a crer isso. Seu criador, o foco que ele teve. A Tuscan há pouco tempo. Esse mapa aqui, exatamente esse mapa, foi jogado em um show match durante um campeonato da ESL. A ESL sediará o próximo Major, que acontecerá aqui no Brasil. Além disso, esse mês o CS completa 10 anos. E uma grande atualização, caso não venha esse mês, ainda virá esse ano. Seja uma operação, seja talvez o CS mando para a Cersei 2. E o mapa da Tuscan entrará aí nesse pacote. Eu estou bem ansioso. Mano, o mapa é da hora. Eu vou reunir aqui uma galera. Vamos jogar um competitivo aqui. É insano. Vocês vão ver que ele não é só um mapa lindo, como na prática ele é sensacional. Mano, quer que eu só alubei, Felipe? Vai, fica lá só alubei. Vai de novo, Felipe. Tem um meio. Mano, o outro é FK, não é possível, mano. Tem dois aqui, Azul. Eita. Mais dois, quatro, também. Foi Bullet. Só tem a do último. Só tem eu também. Tá cego, porra? Aí, isso. Eu avancei no tempo para ver outros futuros e acessar os possíveis resultados desse conflito. FK. Confia. Ah, entendeu, entendeu. Acho que é essa ideia aí. Mas os caras seguirem lá. Fechou. Estou sentindo o que tem para cá, Felipe. Mano, a gente sabia que está uma zica, até. Tem um meio lá, mano. Os menos 20. Vou lá meio. Fechou. Tem que se mocou? Uhum. Tem para o meio, pai. Vou aí para o meio. Vou até outro meio. Estou jogando. Estou jogando. Estou jogando, pai. Estou jogando, pai. Embaixo, embaixo, esquerda. Embaixo, esquerda. Aí, ó. Escutou, né? O que foi sutil? Boa. Eu vou olhar de novo. Ah, eu smokei. Tá bom. Mas está suave. Dá para olhar por cima aí. Vocês vão ficar uma buena demais. É, tem uma fresta aqui, pai. Tem aí, eu acho. Tem, tem. Também escutei. Quer flashzinha? Quer flashzinha? Não, tem uma onda. Meu Deus. Não confirma que não acertei, não. Meu Deus. Segou. Nossa, se pá... Meu Deus. Não, esses caras lá estão... Esses TRs estão perdidos, velho. Os caras estão... O cara estão jogando solos. A gente foi nada, mano. O Bangerina na frente, o Montana. Cadê esse bagulho? Clica, pode clicar. Ah, caixa em menos 30. Caixa! Ai... É bicha. Essa posição aqui, ela é boa, mano. Para de pensar aqui. Olha, dá para se parar de flash, né? É boa, velho. Show, vem, show, vem. Tem aqui, amarelo. Tem aqui, amarelo. Tem aqui, tá? Dois aqui, parceiro. Ajuda eu. Fica esconderoso. Tinha ali que avançado ali, velho. Puxou já, vai te matar de costa aí. Isso aí, meu irmão. Amarelo, mata um aí para nós, pai. Ai, é foda. É o clipe, mano. É o clipe, mano. Eita, assim, é quente. Não vou bagar para atrasar aqui, velho. Tem um baguinho aqui para atacar dentro do banco também, mano. Baguei um. Do costa deles. Aveia escondida. Peguei dois costa, vou esperar vocês jogarem. Vou bloquear aqui para aquela parte. Clica aí. Esquerda. Menos 50, menos 50 aí. Tá vindo louco. Boa. Hã? Deu? Deu, deu, deu. Se é louco, pô. Pegar o pulo lá na ruta. Pai, é o rei do clutch, meu mano. Pera, vou passar a cal aqui, ó. Vou comprar duas bangs. Vai todo mundo rato ali no shield até a porta, tá ligado? E aí eu vou bagar duas para vocês estourarem, fechou? Tem calma, mano. Primeira calma. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Ó, rato. Vai todo mundo rato lá. Sabe rato? Rato, tio. Sempre bem. É, ó. Tem que pular ali no buraco ali, ó. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Pula aqui e sai do caminho no shield. Caralho. Entendeu? Puxou aqui. Fugiu, pula aí. Alvo assustou. Caralho, não tinha visto esse caminho ainda. É. Vai sem bang mesmo agora, pai. Foda-se. Tá um enro. Caramba, véi. Isso aqui tá fuga de Alcatraz, parça. Caralho, pula aqui, pula aqui. Marota aí, eu vou pegar a C4 lá na base, ó. Deixa eu... A C4 é dentro, galera? Meu Deus do céu. Adiantou é muito. Ah, ele não tem uma bomba. Opa. A porta tá aberta porque tem alguém, meu mano. A B rotacionou, galera. Espera um pouco, não avança mais. Será o rato, ele perdeu. Eu tenho mais 97. Eu tenho arma. Eu vou bobear. Relaxa, relaxa, relaxa. Ai, 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 bicho ali. Aí vocês me ferraram, pai. O que é isso? O que é isso? Olha os gêmeos do CS, fodeu. O que é isso? Confia! Que porra é essa, mano? Gêmeos do CS, papai. O mapa acabou de lançar, eu já mereço um grafite na Tusca, rapaziada. O que é isso? Gêmeos do CS, papai. O mapa acabou de lançar, eu já mereço um grafite na Tusca, rapaziada. Outro Tchau. 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 Tchau.